Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo É, hoje é um dia de festa muito grande, né? Porque nós sabemos muito bem que eu pessoalmente acredito que a melhor maneira que a gente tem de entrar em contato com Deus, de louvar a Deus de se comunicar com Deus, são os salvos Isso, não é eu que estou falando, mas na própria Bíblia, né? No Novo Testamento o salvos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento Isso por quê? Porque é a maneira que o povo antigamente tinha de entrar em contato com Deus Nós sabemos que hoje quase todas as músicas que tem todos os hinos de louvores eles são baseados nos salvos E nós sabemos também que toda vez que você está triste você está agoniado tem sempre uma resposta em algum salmo algum salmo vai aproximar você de Deus Então é uma alegria muito grande a gente estar comendo aqui homenagear os salvos, né? que foram escritos há tantos anos mas que até hoje ele enche o nosso coração como tivesse sido escrito ontem Então eu louvo a Deus por todos aqueles que escreveram os salvos porque eles nos aproximaram e continuam nos aproximando cada vez mais de Deus Então hoje é um dia de alegria é um dia de muita festa porque é um dia do salvo Amém? Eu gostaria de apresentar aqui nossos amigos, né? Que nos deram o prazer de visitar aqui a nossa igreja Nós temos aqui o pastor João Macedo e ele está também com a missionária Joselina, não é isso? E nós queremos dizer em nome da nossa igreja que vocês são muito bem-vindos aqui que aqui é a casa de Deus Então vocês como servos de Deus como servidores de Deus nós temos o maior prazer em recebê-los aqui e é uma grande honra para nós as portas da nossa igreja estão sempre abertas para vocês e a nossa igreja está muito satisfeita de vocês estarem aqui também está aqui é você é da igreja da Rolpe, né pastor? É da igreja Rolpe e também está aqui a irmã irmão Carlos ah, irmão Carlos também é bem-vindo aqui o irmão é um prazer a gente estar aqui com você ajudando o grupo de louvor o grupo de louvor é aquele que o único ministério que vai estar no céu não vai ter pastor não vai ter missionário não vai ter nada mas o grupo de louvor ele vai continuar louvando lá no céu então aqueles que fazem parte do grupo de louvor já estão com o seu galardão lá no céu então muito obrigado por ter vindo aqui que Deus te abençoe e continue te iluminando cada vez mais amém? temos aqui também o o irmão é da Assembleia de Deus irmão a felicidade o privilégio de estar no grupo de louvor que veio aqui dar uma canja pra gente e isso aí é uma uma felicidade muito grande de você estar aqui o teu galardão também já está lá no céu você é uma pessoa muito inteligente de participar do ministério do único ministério né que vai estar lá quando Jesus voltar e também né o Alsonzinho que é o meu filho né que também veio dar uma canja pra gente e eu falo a mesma coisa pra ele que Deus abençoe cada vez mais que ele atraçou essa carreira de de louvor de agradar a Deus através do som e eu acredito que a melhor maneira que a gente tem de agradar a Deus é cantando né cantando tocando era assim que o Salomão fazia né então é eu acredito que eles aqui seguiram o melhor caminho que tem e foram espertas né de escolher o único ministério que vai permanecer nós pastores infelizmente lá no céu não vai precisar de pastor né então é nós agradecemos a todos e vocês que estão vindo aqui são bem vindos a hora que quiserem voltar aqui a nossa igreja está de portas abertas e para nós é uma grande honra receber vocês aqui ok eu volto a palavra com a pastora doce também amém tchau 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 tchau